E olha, os ministros da Infraestrutura e das Comunicações, juntamente com o presidente do Banco Central, participaram de um evento com empresários e falaram do cenário para novos investimentos e projetos de concessões e leilões. O ministro da Infraestrutura traçou um panorama dos projetos de concessão e como os marcos regulatórios são fundamentais para atrair os investimentos e garantir a segurança jurídica necessária para a implantação. A meta, em 2021, é transferir 54 ativos para a iniciativa privada, o que vai representar cerca de 140 bilhões de reais em investimentos. Entre os projetos de concessão estão 23 aeroportos, 11 rodovias, duas ferrovias e 17 terminais portuários. Quem quer ficar de fora de uma presidente Dutra, numa rodovia Rio-São Paulo? Quem quer ficar de fora de um Porto de Santos? Quem quer ficar de fora de um Aeroporto de Congonhas, do Aeroporto de Santos Dumont? Então, nós temos a de rodovias do Paraná, que são excelentes ativos. Então, ativos realmente são muito interessantes. Também participaram da reunião virtual com empresários o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Eles destacaram os pontos positivos da atual situação econômica do país. Nós temos vários outros desafios importantes, como o leilão de 5G, que a Anatel está realizando, o PL dos Correios, que vai ser um dos maiores projetos de processo de privatização do mundo, e que nós entregamos na semana passada. Enfim, são vários desafios aqui na nossa pasta. É importante manter a calma, manter a tranquilidade, entendendo que nós temos uma meta de inflação, que é uma meta de longo prazo, que estamos olhando todas as variáveis, não só locais como internacionais, e que temos um amplo conjunto de instrumentos para fazer com que as nossas metas sejam atingidas.